salve amantes dos vintage essa parada mais um vídeo aqui na ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional apresenta mais uma picape técnico hoje de manhã nem ontem ontem eu recebi o equipamento ok o cliente trouxe né falou para o pro dar uma avaliada e vamos fazer isso ok meus amigos vamos proceder agora com a a como como eu digo vamos agora claro que agora a câmera tá no pedestal tá aqui no tripé e aí a gente consegue ficar com as mãos livres e podemos fazer avaliação lembrando que a rotação está tendo até não está tendo atuação tanto atenua como da booster na velocidade ele vai para ele faz seguinte velocidade aqui para baixo eu obtenho tá obtenho quando eu coloco aqui três exatamente três no meu deslizante eu vou ter aqui embaixo na primeira pista do 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 leitor tá do leitor de bpm que seria a rotação né o meu estrobo na minha primeira linha corresponde a 3.3 negativo ok corresponde aproximado bem aproximado bem aproximado aqui no no pit ok no crossfader do pit tá quando eu coloco no meio que acende esse led a segunda pista está marcando certos 33 e meio ok quando eu chamo no booster aqui posso boto próximo ao 3 a terceira linha se sincroniza quando eu vou chamar no booster mais uma vez vou botar agora mais seis por cento corresponde os mais seis por cento aqui então em nível de regulagem de rotação também está funcionando eu tenho o equipamento outro que o Caio trouxe ok é uma produtora de música né de eventos e tá funcionando já tá mais de duas horas ligado e não há uma variação de velocidade então ele está perfeito posso até aquecer ficar agora tá certinho o equipamento já tá meio quente ok tá meio aquecido pelo tempo que tá ligado que são toca discos é uma certa dificuldade vou ter que até levantar para eu poder soltar o prato soltei a gente em questão de limpeza e lubrificação ok vou usar aqui um desengripante da própria vult uma coisa de qualidade não aquelas coisas muquirana que vende aí no mercado livre tá tá uma coisa de marco só para certificar vamos só dar uma lubrificada que tá um pouco pegajoso aqui o pino isso daqui não pode ser pegajoso aqui o pino pegajoso mesmo até para facilitar a gente retirar o nosso prato ok vamos dar uma olhada tá aqui vamos desmontar já lembrando que o parafuso já não é original alguém já passou por aqui vamos ver vamos ver o estado esse cliente disse assim olha dá uma olhada porque meu dj olhou e falou que não está funcionando coisa tal e eu vou ter que alugar um um toca disco um toca disco um toca disco novo um não alugar né e aí ele pediu para fazer essa avaliação e eu tô fazendo essa avaliação em vídeo e vamos ver e vamos ver o estado internamente lembrando que pela idade do equipamento precisa fazer um recato ok precisa fazer um recapeamento só para deixar ela na altura mais confiável porque ela tá funcionando né os capacitores aqui dentro são originais né tem um aquecimento normal do do AN6680 tá ele é até meio quentinho quando você bota o dedo aqui em cima né a gente pode ver se essa fonte está com 22 né mais ou menos a tensão dessa fonte está ligado na rede né vamos ver se o dissipador o dissipador aqui está morno também não está gelado mas está morno a gente pode até certificar com o nosso multímetro né qual é a voltagem lá mesmo até mesmo para certificar tem um osciloscópio lá a gente pode até dar uma olhada no osciloscópio para ver como está o comportamento tá o comportamento da do nosso da nossa fonte vamos testar aqui a base 27 coletor coletor perdão 27 de fonte tá 21,48 e 20,80 ok mas me parece que essa fonte aqui ela é em torno aí de 20,50 então um pouquinho alto o valor de fonte eu acredito isso que já é pelo tempo dos capacitores né mas ele quer ver se está funcionando bom eu estou comprovando aqui que está funcionando está rodando mas tecnicamente falando precisa fazer a o recap dela ok como isso é só uma avaliação eu estou voltando a montar ela ok funcionando está em 45 nem dei stop ok deveria ter dado stop mas eu acabei parando e puxando ela ok mas está funcionando está dando um start rápido está fazendo o break rápido e lembrando que isso daqui o break é eletrônico ok o break dela é eletrônico e é feito nos trimpotes tá ele dá um um tranco para trás ok e para ela tem algumas sp da tecnic tá que até eu prometo aí para vocês vai ser um dos próximos vídeos que ela está com problema de rotação né e eu vou ter que deixar em teste lá é mais trabalhoso porque há uma suspeita que precisa trocar o PLL dela ok e o PLL já se torna uma coisa mais difícil de ser encontrada às vezes tem que conseguir uma man board uma man board de uma SL 1200 para aproveitar o circuito integrado do toca disco então aqui então terminando a SP por exemplo eu estou com uma SP 15 do Pablo o freio dele o break dele é feito por borrachas é literalmente você dá stop entra uma selenoide travando o prato quando você aperta start ele volta a rodar então tá aqui ela visualmente tá funcionando tá também eu vou deixar ali vou botar ali no canto vou deixar pelo menos uma hora ligada como a outra já está mais de uma hora ligada e não apresentou problemas mas a superfície tá castigada e precisa de um especialista nesse caso que eu conheço aqui em campo grande o Veiton Freitas que faz gabinete de técnicos cara muito bom contato que eu tenho dele é no facebook ok ele é o técnico restaurador do DJ Malboro ok pessoal mas vamos vamos que vamos o show não pode parar né vou deixar aqui eu vou me despedir lembrando pra vocês que ainda tem vídeo aí pra eu postar alguns flashes T1 SR 6050 da CCE Kennywood que eu comecei ontem fazer o recato ok e está 70% terminado falta terminar a etapa amplificadora porque tem coisa ali pra terminar ok pessoal AG eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado